Olá, salve, salve, está entrando no ar a edição desta sexta-feira, 3 de maio do Estação Cultura. Estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje, o compositor e cantor Matheus Aleluia, que está em Porto Alegre. Ele que faz show hoje à noite no Agulha, dentro da programação do Festival Poa Literária. Também conversamos sobre o filme Grito, que participa do Festival de Cinema, que acontece lá em Portugal. Vamos conhecer como é o projeto Afluência, que acontece na Sala Álvaro Moreira, nesse final de semana. Bom, iniciamos o Estação Cultura desta sexta-feira, conversando com o cantor e compositor baiano Matheus Aleluia, que apresenta hoje à noite no Agulha, o espetáculo Aclamação a Olorum. Seja bem-vindo a Porto Alegre, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, esse show segue essa pesquisa extensa, essa pesquisa de uma vida, né, dessas raízes afro-brasileiras. Também essa raiz que foi lá na fonte, né, Matheus, se estivesse vivendo por 20 anos na África, né, César? Pois, ainda estamos lá, né? Penso que nunca saímos da África. E a pesquisa é uma busca constante, é a nossa missão de mergulhar no nosso umbigo. De lá viemos, atravessamos esse mar, ou melhor, esse rio de sal, esse rio que nos afasta e nos une. E temos a obrigação de conhecer um pouco mais de nós mesmo, voltar ao nosso primeiro amor, voltar à nossa essência. E a Aclamação a Olorum é isso, é como se fosse uma Aclamação a Zambi, é como se fosse uma Aclamação a Suco, que são os nossos deuses, do outro lado do mar. Bom, é, tem que buscar um pouco daquilo que veio conosco. Exato, exato. E dessa grande diáspora, né, e a gente tem a ideia de trabalhar um pouquinho daquilo que já está aqui e buscar essas pontas interligadas lá. Então a gente vai começar essa pesquisa e essa vivência, né, lá desde antes da década de 70 com os Ticoãs, né, que já estavam lá pesquisando e transformando isso em música, né, e seguir o trabalho, né. Sim, porque a nossa região, Cachoeira, é isso, Cachoeira é uma pequena África, né. Cachoeira fica no recôncavo da Bahia, cercada de morro por todos os lados, aquele rio que nasce na chapada e deságua na Bahia de todos os santos, então passa por nós em Cachoeira, no fundo da Bahia. E do outro lado tem São Félix. Cachoeira para todos nós cachoeiranos, que somos todas as noites, todas as noites. Ninados pelo som do rum, rum, pi, o lé e o gá, os tambores sagrados do candomblé. E pela manhã, logo cedinho, somos acordados pelo sino da Igreja da Matriz. E às sete horas, aquele sino é interrompido pelo órgão também da igreja que toca. Então nós temos na nossa formação, de uma forma espontânea, esse afro-barroco. Quando eu falo no afro-barroco, porque o barroco também é nosso. O barroco é o barro. E você não concebe o barro fora da África. A pangéria dizia tudo, tudo começou ali. E depois, generosamente, se espraiou para outros lados, né. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um pouco dessa união, dessa musicalidade, desses sentimentos que vêm para a tua música, perpasso pela tua pessoa, na tua música, na tua musicalidade, na tua poesia. Agora a gente vai voltar a conversar no segundo bloco, porque a gente tem bastante assunto para conversar. Tá, meu Deus, por favor, uma canção para nós agora, por favor. Tchau, tchau. Sou de Naná Eu fui chamado de Cordeiro Mas eu não sou Cordeiro, não Eu preferi ficar calado que falar e levar o não O meu silêncio O meu silêncio é uma singela oração A minha santa A minha santa de fé Meu cantar O meu canto vibram as forças Que sustentam o meu viver O meu canto é um apelo É um apelo que eu faço E sempre farei Ananá Sou de Naná Sou de Naná Sou de Naná O que eu peço no momento É silêncio Silêncio e atenção Eu vou falar do sofrimento Que todos nós passamos sem razão O meu lamento O meu lamento se criou Na escravidão que forçado Forçado passei Eu chorei Sofri as duras dores Da humilhação Mas ganhei Ganhamos Ganhei porque trazia E ainda hoje eu trago Naná No coração Sou de Naná Eu ai, eu ai Sou de Naná Eu ai, eu ai Salú, Bananá Salú, Bananá Em Grito Do Luiz Alberto Cassol Tem a apresentação marcada Para o dia 16 de maio Em Lisboa Foi a única produção gaúcha Selecionada para o Festival Itinerante Da Língua Portuguesa Que acontece em Portugal De 15 a 22 de maio Eu converso agora Com o Luiz Alberto Cassol Diretor do Grito Seja bem vindo aqui Ao Estação Cultura Parabéns Por mais essa indicação O Curta já está fazendo Uma carreira bem interessante Obrigado mais uma vez Pelo espaço Pois é, o Grito A gente já tinha falado Aqui uma outra vez Sobre o projeto E agora ele está Com essa trajetória interessante Começou alguns festivais Aqui no Brasil E agora começa no exterior Com esse festival Que eu acho importantíssimo Que é o Festim Que é um festival De língua portuguesa Que trabalha com essa questão Da língua lusófona E tem uma itinerância Pela África E por outros países Pela Europa também Por outros países europeus Enfim É um festival que eu dou Muita importância Eu já participei lá Há dois anos Com um documentário De longa metragem Chamado Todos Que foi uma co-direção Com a Marilene Castro da Costa A gente recebeu Uma menção honrosa Então era um festival Que eu Quando escrevi o Grito Eu estava muito curioso Nessa expectativa Dessa seleção Porque para quem faz O curta-metragem Você sabe muito bem disso Eu falo isso reiterado às vezes O fazer o curta-metragem O espaço do curta-metragem Se dá onde? Se dá em TVs públicas Se dá em festivais de cinema Mas para a gente poder fazer Com que o curta-metragem chegue Ele precisa ser exibido Ele precisa chegar ao público O prêmio A menção Isso é uma consequência O mais importante É ser exibido ao público Então ter chegado Abrir a trajetória no exterior Pelo festim Em Lisboa É muito importante Para o curta-metragem E representativo também A gente está tendo hoje aqui A presença do Matheus Aleluia E também pensar Que a gente tem dentro Do próprio curta também Um protagonista Um protagonista negro Tipo aqui um ator Negro do Rio Grande do Sul Resistente Há muitos anos Trabalhando Se mantendo na arte E estar lá representando Mais uma vez o Grande do Sul Com a sua arte Eu estava ouvindo aqui O Matheus tocar E arrepiado com a música dele Com a forma Com a pesquisa que ele fala Eu aí como também Sendo cineclubista Conheço muito bem O movimento cineclubista Da Bahia Que é um dos mais Fortes do Brasil Há vários cineclubes Na Bahia E o O Cirmar Para mim Eu acho o Cirmar Um grande ator Do cinema brasileiro Um dos maiores atores Do cinema brasileiro E desde que eu pensei No Grito Tinha pensado em fazê-lo Para o Cirmar E para o Clemente Ele foi construído Desenhado Para esses dois atores E o Grito Ele é um curta Para quem ainda não assistiu Sem diálogo É um plano sequência Que está só na expressão Dos dois atores Tanto do Cirmar Quanto do Clemente E a expressão de ambos Rendeu inclusive Para eles o ano passado O prêmio de melhor ator Na Mostra Gaúcha Do Festival de Gramado Eles dividiram esse prêmio Ao desenhar Para o Cirmar É uma homenagem também A essa atuação Da negritude Que o Cirmar tem O Cirmar Além de ser um ator negro Ele batalha Ele luta Pelas questões Da negritude E é um sujeito Empoderado E que acima de tudo Tem um respeito Muito grande Da classe Pela sua questão De atuação Mas também Pelas questões políticas Que o Cirmar Leva com ele Então assim Foi fundamental O trabalho do Cirmar Certamente Ele protagoniza Junto com o Clemente Isso E eles se entregaram Para a proposta Que eu tinha Dos dois personagens Para fazerem O curta-metragem Então eu fico muito feliz Por essa trajetória Pela premiação Que eles já tiveram Torço muito Para o filme E torço muito Em função Desses dois atores Porque a proposta De colocar dois atores Já acima Dos seus 60 anos Da proposta Do filme Dessa despedida Que eu queria fazer Porque o filme Se passa nos anos 70 As marchas Lá no fundo O que eu queria dizer Com um ator negro Um ator branco O que estava dito Ali naquele momento Eu acho que Todas essas perguntas Que o Grito Deixa em aberto Eu acho que muita gente Por isso que talvez Ele esteja sendo selecionado Para alguns festivais Excelente Então boa sorte Para o Grito Para todos vocês Para toda a equipe Esperamos voltar Com boas notícias Obrigado Certo, Cassão Até a próxima A gente faz Um pequeno intervalo E volta em seguida Com a Estação Cultura Dessa sexta-feira Um instante só A gente já está voltando Estação Cultura De volta Hoje, amanhã E domingo Acontece na sala Álvaro Moreira O projeto Afluência Que rune no palco Manifestações artísticas Variadas Promovendo uma experiência Poética e sensorial Eu converso agora Com a bailarina Georgia Macedo Uma das idealizadoras Do projeto Na realidade Todos os envolvidos São idealizadores Do projeto Podemos assim dizer Sim, com certeza Isso é o que a gente Mais gosta de reforçar Não se identificar Como um espetáculo De dança Um espetáculo De música Mas sim um espetáculo Que reúne Pessoas que se expressam De formas diferentes E assim a gente Vai criando juntos Bom, tem uma artista visual Tem músico Fala um pouco Sobre essas pessoas Que estão E como é que vocês Acabam reunindo Isso tudo no palco Sim Bom, a gente O grupo é composto Pela Isabel Ramil Que é artista visual Pelo Tiago Ramil E o Felipe Zancanaro Que são músicos E agora a gente Está trabalhando Junto também Com a Sofia Ferreira Que é produtora E atriz A gente começou O trabalho Assim Justamente Pensando essa metáfora De afluir De se reunir De se encontrar E a gente começou Trazendo experimentos Que cada um Já tinha feito Então Eu cheguei Mostrei para eles Gente Eu já trabalhei Uma vez essa imagem Comecei a mostrar Para eles Eles começaram A transformar Essa imagem A gente começou A transformar juntos Daí daqui a pouco Um já lembrou Ah, eu tenho uma coisa Que eu também já trabalhei E a gente foi Reunindo os trabalhos E transformando Os trabalhos A partir desse Nosso encontro No palco No palco Tem tu Através Fazendo essa narrativa Essa narrativa Ela é performática E ela Como é que ela funciona Em palco Assim Quer dizer Também a questão do palco Também é uma questão A se pensar também Não necessariamente O palco E sim o espaço Onde é O cênico Que se transforma Também Eu gosto de pensar Que tem vários personagens Que eu não sou A única pessoa em cena Os guris estão em cena A Isabel está em cena Também Porque eu acho Que a luz É um personagem O vídeo É um personagem O espaço É mais um personagem Por quê? Porque a gente É a terceira vez Que a gente vai fazer Esse trabalho E ele não vai ser igual As outras duas vezes Que já aconteceu Por quê? Porque a gente está indo Para um novo espaço Que nos traz Outras possibilidades Acho que não é Nenhuma questão De adaptação É uma questão De criar mesmo A partir do lugar Que a gente Vai estar se encontrando E vai estar encontrando O público Que na minha opinião É mais um personagem Porque O público Ele é ativo Na construção Das imagens Sobre o que é O espetáculo Bom E o espaço Da Sala Álvaro Moreira Tem características Bem diferentes Dos outros espaços Do qual vocês se apresentaram Sim A gente está agora Numa caixa preta Então Por mais que Como eu comentei Que o público Seja mais um personagem De alguma forma A gente direciona O olhar dele A partir da luz A partir da música Mas ele está lá Para criar com a gente A gente precisa Das pessoas lá Para dar Textura Para essas cenas Para dar Significados Pensar as cenas Como metáforas E a metáfora Depende Das relações Do universo De relações De cada um Que está olhando Para aquilo Bom Inclusive Quem for A Sala Álvaro Moreira Em dias diferentes Também pode ter Experiências Diferentes Com certeza Então projeto Afluência De hoje Até domingo Sempre às 20 horas Na Sala Álvaro Moreira No Centro Municipal De Cultura Ali na Avenida Érico Veríssimo Número 307 Jorge Obrigado pela tua presença E parabéns No trabalho Para ti E a todos Os outros realizadores Certo? Obrigada Bom, eu vou Pular para o outro Cantinho ali Para voltar A conversar Com o cantor E compositor Mateus Aleluia Que está em Porto Alegre Puxou a aclamação A Olorum Que acontece hoje No Agulha Dentro da programação Do Fest Poa Literária Que segue Até segunda-feira Mateus Como a gente estava falando Um pouco lá No primeiro bloco Bom, tu te viveste Por 20 anos na África Retornaste ao Brasil Para lançar dois discos Bom, esse show Traz um pouco Dessas cargas todas E essa musicalidade Que tu começou a desenvolver Depois dessa passagem Pela África Desse retorno Desse reencontro Com a África Está muito presente Nesse show também? Está Porque na realidade O nosso trabalho Agora solo É como se fosse Uma continuidade Do trabalho dos cinco anos Obedecendo Pronto A evolução De tudo Que nós somos De criança A gente vira adolescente Depois vamos quase adulto Depois adulto Depois um pouco mais adulto E na música E na música também Isso acontece conosco Tincuã Depois um Tincuã Diferente Misturando os afro Com os barrocos Depois Pegamos aquela Nossa experiência De Angola Falando sobre a Namíbia Que na época Que na época Ainda não estava independente Falando sobre a África do Sul Mesmo antes de Mandela Adquirir a liberdade Que foi nosso último Disso dos cinco anos Que foi somente Dadinho e Matheus Já fui retratando um pouco Esse viver Angola Entendeu? E no meu retorno Aqui já sozinho Que Dadinho faleceu Lá em Angola Em 2010 Quando eu lancei Cinco Sentidos É como se fosse A continuidade daquilo Mas dentro De uma releitura Daquilo Tudo que nós fizemos Porque na realidade Nós não mudamos muito É como Nós éramos criança Hoje nós não somos tão criança Mas somos o mesmo Que nós éramos Quando criança Somos o mesmo Matheus Sem contar que o processo De aprendizado nunca para Nunca para Somos esses eternos aprendizes Da vida O eterno aprendiz Então não tem muito A diferença Daquilo que nós fazíamos Para o que eu estou fazendo hoje E é por isso que muitas vezes Eu ainda me reporto A mim como nós Que é uma continuidade E esse nós Também se amplia Nesse período Que tu ficaste lá Porque tu viste Muita coisa Ou viste muita coisa Que às vezes daqui Por mais que a gente Tenha esses laços Estabelecidos A gente não está vivendo As coisas que estão acontecendo lá E é como O processo da diáspora Fez com que a gente Desenvolvesse Culturas E ainda bem Que estabelecesse Possibilidades diferentes Estar lá É voltar É ver outras possibilidades Até do que a gente Trouxe para cá Do capital Que a gente trouxe para cá Transformado de outra forma também Isso também tu acabou Transformando e trazendo Para a tua musicalidade Lógico Porque o meu contato Com Luanda Principalmente É como se eu Se eu me visse Porque eu aqui no Brasil Eu era o Matheus Componente dos Cinco Anse Com aquela imagem De Luanda Como se fosse um Shangri-La Uma coisa quase que Inatingível Era o nosso Shangri-La Tanto sim Que nós cantamos A nossa música Meu pai veio da Ruanda Que é a corruptela de Luanda E a nossa mãe E a nossa mãe E a Yansan A gente já criou Um pan-africanismo Luanda fica na África Austral E a Yansan Fica lá Na Nigéria Entendeu Um pouco distante Já começamos A realmente A criar uma intimidade Com todas as entidades Do panteão africano Sendo uma Do panteão Do povo avimbundo Que fala quimbundo O outro do povo Yorubano Então já misturamos Essas duas realidades E o mais interessante De tudo Que aqui nós vivemos Tudo isso Que lá Por exemplo Em Angola Eles não tinham Tão presente Como nós aqui Essa devoção Pelos nossos Deuses daqui Que são deuses deles O nosso Zinquíssimo Talambô Lembá Lá pronto Quase que Pronto É como se dissesse Nós não temos necessidade Que Eles são tão próximos São tão domésticos Que não temos Essa necessidade De estar toda hora Falando neles Como vocês Talvez nós falássemos Tanto Como diáspora Que era a nossa necessidade De continuar existindo Como africano Porque essa africanidade Toda nossa Que veio Acorrentada Nós fomos perdendo Aos poucos Aqui E a forma de não perder Era realmente A gente nos agarrar Para isso Lá não tinham necessidade A ideia de trazer Falar para poder Trazer para perto Sim, entendeu Fazer para ir para perto E isso foi muito interessante Também Que ao mesmo tempo Que lá não tem necessidade De manter Toda essa crença E que nós trouxemos Para cá Porque lá também Eles sofreram um processo De colonização brutal Era como se Todo esse axé Que nós trouxemos De lá para cá A forma de não sucumbir Lá onde a pressão Foi maior do que aqui Era esse axé Mudar por um tempo Se manter Num local neutro Que seria aqui Através de seus africanos Que atravessaram Este mar Todo E hoje em dia Que nós estamos Em comunhão com eles A gente poder falar Para eles Olha Aqui antigamente Tinha isso Hoje em dia Você não tem esse culto Mas nós trouxemos Daqui A gente meio que fez Até uma salvaguarda Uma salvaguarda Você entendeu Hoje A noite tem a possibilidade De ver um pouco Do que Dessa manutenção De toda essa cultura Que foi feita aqui No Brasil também Dessa manutenção Para o mundo Dessa cultura No show que acontece Lá no Agulha Como é que vai funcionar o show? Quem vai estar contigo hoje? Vai estar o Mimo Vai estar contigo Te acompanhando Mimo Vai ser Tulo violão e voz E o Mimo Exatamente Então a percussão Do Mimo Ferraz Lá Então a aclamação A Olorum A partir das 22 horas No Agulha Na rua Conselheiro Camargo Poucos ingressos Então Corre Garante Teu ingresso Procura no Simpla Entra nas redes sociais Que ainda tem como Comprar Ainda Antecipadamente Matheus Satisfação muito grande Tê-lo aqui No Estação Cultura A gente vai te aproveitar Mais um pouquinho Para tu cantar Mais uma música Para encerrar O Estação Certo? Ok E hoje a noite Estarei lá Com certeza Para assistir o show O Estação Cultura De hoje Vai ficando por aqui Desejamos a todos Um bom final de semana Tu pode rever o programa Hoje Às nove e meia Da noite E segunda-feira A gente volta ao vivo A partir das duas horas da tarde Matheus Por favor Um pouquinho mais de música Para nós Certo? Música Sorri Sorri Rói 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 Amém. 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 Amém.